Você passou também pelo Paysandu, uma passagem rápida pelo Anápolis e o Botafogo da Paraíba. O que te levou a aceitar o convite do Vila e também fala um pouquinho das suas características, até para a gente saber de que maneira você pode e pretende contribuir com o Vila Nova nessa Série B. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado pela recepção, Paulo. O que me trouxe aqui, primeiramente, foi o desafio de disputar uma Série B. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Tenho acompanhado alguns jogos do Vila também, desde que cheguei. Sei que a gente pode fazer uma boa campanha. Bom, sobre as características, eu sou um meio que gosta de estar finalizando, estar próximo à área. Gosto de deixar meus companheiros também em posição de poder fazer o gol. Creio que essas são as principais características. Boa tarde, Cássio. Aqui é o Breno Nodeste do Jornal hoje. Seja muito bem-vindo ao Vila Nova. Até em cima disso que o Massad falou, sobre as suas passagens, eu fui olhar sua ficha e vi que você também, além do Anápolis, também jogou na Evangelica, né? Aqui de Goiás. E por lá você teve uma passagem com bastante gols, né? Mas eu queria perguntar, como é para você voltar a Goiás para defender um dos maiores times do estado? Você que passou por times de menor expressão. Como que é voltar para defender um time, igual você falou, que está na Série B, na competição que você acompanha? E como é para você? Para mim, eu enfrento como uma oportunidade muito boa. Creio que essas oportunidades para o atleta é muito importante. Vestir uma camisa de uma grande equipe como essa, de uma grande torcida, uma torcida apaixonada. E, como você disse, passei por algumas equipes menores. Mas hoje, graças a muito trabalho e dedicação, tenho recebido essa oportunidade aqui. O Cássio, sucesso para você no Vila Nova. Aqui é o Humberto, PUC TV. E eu acompanhei essa caminhada aí do Evangelica. Era o time lá do Francis Melo. A Anápolis com o uniforme da Evangelica. Você brilhou com muitos gols, como disse aí o Breno. O Cássio, amanhã o Vila tem um jogo encardido, hein? Precisa se reabilitar. Você disse que estava acompanhando. O que você espera amanhã desse duelo contra o Coritiba? Boa tarde. Ah, espero um jogo bem difícil, bem truncado. A gente sabe que Série B não tem jogo fácil. Principalmente diante de uma grande equipe como o Coritiba. Mas a gente tem total confiança que a gente pode sair vencedor. Principalmente jogando sobre nossos domínios. Creio que vai ser um grande jogo. E espero que a gente possa sair com os três pontos. Cássio, seja bem-vindo. Vinícius Silva, Rádio Bandeirantes. Queria saber da sua parte física. Como é que você chega para o Vila? Foi regularizado já. Até por isso está sempre nesse protocolo de apresentação. Após a divulgação do BID. Está tudo ok em termos de documentação. Queria saber como que está você em relação a ritmo. Se você tem condição de atuar fisicamente falando. Os 90 minutos, se for preciso, nesse jogo de amanhã. E do elenco do Vila. Esse elenco atual. Já jogou com alguém? De repente jogou contra? Porque muitos jogadores que estão no Vila hoje passaram no futebol paulista. Onde você teve a maioria da sua carreira. Seja bem-vindo. Sucesso. Muito obrigado. Boa tarde, Vinícius. Então, conversei até um pouco com o Wagner. Creio que os 90 minutos seria muito difícil eu atuar nesse jogo. Só que eu venho treinando já faz um tempo já. Creio que eu posso ajudar algum tempo aí. Uns 45, 60 minutos de repente. Mas isso depende muito do jogo. Do Wagner também. A estratégia de jogo que ele vai ter. Mas estarei à disposição quanto a isso. E já joguei sim com o Renan Mota. Joguei com ele no Guarani. Isso em 2013. Enfrentei alguns jogadores que aqui estão. E eu joguei contra também. Ela diz assim. Uma das dificuldades do Vila tem sido a falta de gols. E não só por finalização. Mas por pouca criação também. Você se considera um meia com essa característica para auxiliar a equipe? E como você pretende ajudar? É isso mesmo. Eu acho que na pergunta já responde. Eu pretendo ajudar dessa maneira na criação de jogadas. Está finalizando em gols também.